Mais uma vez estamos aqui com o nosso amigo Pedinho, vaqueiro do Urbão com uma novidade para Caxias, que é o nosso parque de vaquejada tão almejado pela pinhãozada, pelos produtores rurais pelo pessoal que gosta de correr em cima do lombo do cavalo e há muito tempo já vem sendo especulado pelos vaqueiros, pela comunidade esse parque de vaquejada coletivo para todo mundo Sabemos que o parque de vaquejada é uma grande influência econômica e turística no agréstito do Nordeste O Maranhão também já vem participando de algumas competições Nós temos aqui a Aldeia Salta, que é uma cidade pequena que já tem na sua história uma tradição e por que não Caxias também tem uma tradição do parque de vaquejada? E eu gostaria aqui de deixar bem claro que o prefeito é um dos caras que tem feito a mudança realmente nessa cidade e só temos a agradecer o Parque Veneza recebe de braços abertos mais esse empreendimento que só tem a brilhantar e crescer o nosso potencial turístico e aí e aí Tchau.